Gente, o meu irmão tá aqui no Brasil, e ele é muito ingênuo. E assim, ele quer me ajudar a gravar os vídeos. Só que eu tive uma ideia, eu vou dar uma trollada nele. Vamos ver se eu consigo deixar ele empolgado pra poder lavar meu carro. Isa, ele tá aqui há quase três semanas. É, eu acho que sim. Só fica no quarto jogando. É mentira? Não. E ele quer gravar. Então a gente vai chegar, vai fazer toda uma história, e falar assim, Kevin, hoje a gente vai gravar um vídeo lavando o carro e vamos tentar deixar ele igual um novo. Só pra ver se ele vai se empolgar. Que medo, eu espero que não. Vem aí. Não, ele tá lá embaixo. Isso. Só pra ver se ele vai se empolgar, e se vai comprar a ideia como se fosse realmente um vídeo pro canal. Só assim, muito porra. Mas eu tô de um plano pra poder lavar meu carro. E ó, só pra constar, a gente tem um sistema aqui que coleta água da chuva, tá? Então a gente vai estar usando água da chuva pra poder lavar o carro. Pra poder ficar desperdiçando água. Eu sei que muita gente aí vai reclamar antes mesmo de saber. Então eu já tô explicando. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos lá. Quer ver? Se liga. Eu comprei um lava-jato. Entendeu? Você não sabe o que é isso, né? Bom, o lava-jato basicamente é um aparelho que joga água com pressão. E a gente hoje vai testar ele lavando o carro. A gente vai tentar deixar ele igual novo da forma mais incrível possível. Fechado? Fechado. Ih, então... Isso, vem comigo. Vem comigo, Kevin. Vai lá, Kevin. Seguinte. Tu já lavou um carro antes? Ahn... Não. Não? Nunca? Uma vez, talvez. Uma vez? Você sabe dirigir, né? Sim. Já é um bom caminho. Olha só. Vai desenrolando aqui essa mangueira, por favor. Isso. Vai girando, vai puxando o carrinho. Não sei se vou pegando o lava-jato. Vai desenrolando até lá. Olha só. Faz assim primeiro, ó. Pega isso aqui... E vai, moleque. Pega o carrinho e vai. Até lá, até o final. Agora, Kevin, eu preciso que você pegue uma extensão. Extensão é aquele esticador de tomada, sabe? É um fio pra poder aumentar a tomada. Corre lá em cima e pega. A maior extensão que tu achar. Ai, meu Deus. Será que ele vai achar? Ele subiu empolgadaço, isso. Meu Deus. Ele subiu empolgadaço, velho. Chegou. Chegou. Chegou com a extensão. Isso. Isso, Kevin. Muito bom. Muito bom, muito bom. Boa, moleque. O que você tá fazendo agora? Mo... Removar um meios. Dois meios? Leva a borracha pro carro. Desenrola aí ela. Muito bom, muito bom. Depois, você pega com a Yara um balde e uma sacola pra lixo. Cuidado. Olha só. Teu trabalho agora vai ser abrir o carro, tirar todo o lixo que tem nele e os tapetes também, tá? Tá. Tudo que é lixo, pedacinho, tudo que você encontrar. Cuidado que tem coisa que a gente não pode jogar fora e... Você vai vendo. Só o que for lixo, joga fora. Se tiver dúvida, me pergunta, ok? Ok. Agora... Teu pagamento? Obrigado, senhor Bruno. A Isa pegou pra mim um arame que parece um tronco de madeira, de tão grosso. Ah, você é forte, Bruno. Tu consegue? É. Caraca, ele é muito grosso. Tudo certo aí, Kevin? Não é muito duxo. Ainda bem. Mas pra que esse arame aí? O que você tá botando? Tô botando aqui pra poder prender e, com a pressão da água, a mangueira não soltar. Porque só o isqueiro ali não foi o suficiente. Ah. Tô filmando teu irmão. É bom que eu fico na câmera e eles só trabalham. O que ele me entendeu? O que ele me entendeu? Falei, é bom que eu fico só na câmera e eles trabalham. Aí ele me olhou com boa cara. Vamos tentar consertar o aspirador pra poder limpar dentro do carro. Ou seja, não consertamos. Não consertamos. É, Kevin, troca a tomada. Pode ser... Morro de medo, toma choque. A ideia era trollar ele. Eu tô trabalhando muito mais do que ele, mano. Olha como é que eu tô suado. Meu Deus, acho que ele que tá me trollando. Eu acho que ele... Será que eu já juntei com ele? Qual é isso? É uma brincadeira mesmo. Ele não paga teu salário não. Esse sou eu. Kevin! Oi, Kevin! Oi! Como é que tá aí? Tchau! Muito legal! É! O Kevin já aspirou o carro praticamente todo e ainda faltam uns detalhezinhos. E agora é a parte do pano, tá? O que que tu vai fazer? Tu vai espirrar o produtinho. Muito simples. Espirrou, ó. Olha aqui. Passou em tudo. Passa aqui dentro. Entendeu? Os detalhezinhos, tá? Tempo espirrando no pano. Todos os detalhezinhos. Aí depois tem um outro produto pra poder passar. Que é um lustra móveis. Pro couro do carro ficar sempre muito brilhoso. Eu adoro gravar vídeos assim. Deixa eu pegar o lustra móveis. Ele tá começando a se ligar. Claro! Eu tô deixando ele sozinho. Sim, porque senão, qual é a graça do vídeo? Né, filha? Tô controlando teu tio, né? Ele tá se ligando e eu vou ter que ficar mais presente. Vou deixar ele terminar de fazer essa parte. E aí na hora de esfregar o carro e tudo mais, aí eu vou estar junto 100% do tempo. Meu Deus. Já chamei o Bruno, tá? Já. Não sei qual é a sua próxima tarefa. Tá boa essa posição, hein? É. Dá uma esticada nas costas, né? Eu acho que nunca mais você vai precisar levar o seu carro pra... É verdade. A gente pode gravar esse vídeo toda semana. Tava pra gravar toda semana? Agora, eu vou trancar o cabelo dentro do carro, pra eu conseguir lavar lá de fora. Pode ir lá. Não vou te trancar de verdade, não. Tô brincando. Como é que você tá? Você tava meio ruim, tava meio ruim aí. Já melhorou? Qualquer coisa eu posso ir aí, na tua casa aí. Ou então, tu pode vir aqui, dependendo se tu tiver melhor. Tô melhor. Já posso ir na sua casa. Não, meu irmão. Pelo amor de Jesus Cristo. Fique pra aí mesmo. Não venha pra cá, não. Agora, Paty. Vamos ensabuar, né? Fazer também, né? Ah, é? Vai falar, Brana, tá só uma coisa do teu irmão. Minha mãe já não gosta de mim. Quando vê esse vídeo, então... Imagina. Vai falar, tá formando caráter. É. Botando pra limpar o carro. Faz sim. Que bonitinho. Os dois irmãos trabalhando. Um lá dentro. E outro aqui. Tem que limpar ali dentro, hein? Tem gerador de canto. Você quer que eu filme isso? Não. Tá ótimo aqui. Que isso, o carro vai ficar lindo. Vai ficar novo, né? Uhum. Lava Jato, Bruno Correia. Meu Deus. Para mais contato, manda e-mails para... Não, não manda não. Pelo amor de Deus. Já desistei da ideia. Eu tô me ferrando junto. Tô lavando o carro. Tô lavando o carro. Tô lavando o carro. Tô lavando o carro. Mudou? Kevin. O teu irmão pediu pra você ir secando o carro com aquele pano azul. Eu vou te ajudar. Eu vou pegando algumas coisas. Eu desligo a água porque... Acabou, né? Vou desligar a água pra você. Não, não. A coisa não era mais na outra coisa. A coisa não é mais aquela coisa, como assim, vai, traduz, pode ser em inglês, vai. Ok, a coisa de cabelo, a ropa, desconectada da máquina e a água saiu, e depois a mangueira. Ah, tá, a mangueira, entendi, tá bom, vou desligar. Ah, você desligou? Secar com pano azul mesmo. Agora a gente vai conferir aqui o resultado, vamos ver, tá lindo, 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 limpo, seco, só falta ajeitar os tapetes. Mas o importante é que o objetivo foi concluído, quer ver aqui? Você acaba de participar da primeira trollagem do canal, parabéns. Ok. Se você quer ver mais desse vídeo no canal, deixe seu like, se inscreve aí e assiste esse vídeo daqui. O que você tem a dizer aos seus fãs? É, peace, peace and love. Peace and love, quer ver ele tá solteiro, hein? Ó, eu vi um comentário que falou, nossa, mas ele é lindo. A gente vai deixar ele lindo, a gente vai fazer um, segura aqui pra mim. Eu cheguei e fui explicar pra ele o que é coque samurai, né, fazer um coque samurai assim, ó. Que isso. Olha, olha isso. Que isso. Olha isso, moleque. Que isso. Eu falei samurai coque. Olha, tem um elástico aqui, ó, se quiser comer. Tem um elástico? Ih, cadê, cadê, cadê? Ó. Ó. Mano, já é outra pessoa, né, não, Isa? Total. Ó. Olha isso. Ficou muito bom com essas coisas, né? Bruno, você tá fazendo um coque de lado, mas tudo bem. Aí. Que isso. Que isso, hein? Ó. Caraca, arrasou, hein? Fazer perfil no Tinder agora. Se você quer sair com o Kevin, ligue para 192787777777. Um beijo. Tchau. Tchau.